Olá, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Geografia com Professor Hermeson. Se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de outras aulas que estão aqui no meu canal, tudo bem? Pode chegar e vem comigo em mais uma videoaula. Nesta aula, nós continuaremos com o tema Estudo dos Mapas, mas agora vai ser a parte 2, tá bom? Para você recordar o que estudamos na primeira aula, clica aqui nesse link que está aparecendo acima do vídeo que você vai diretamente para a aula Estudo dos Mapas, parte 1, certo? Olha só o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Hoje nós estudaremos os mapas temáticos e sua importância para a geografia, tudo bem? Vem comigo! Bem, mapas temáticos, eles são os tipos de mapas mais utilizados em geografia. Haja visto que essa ciência, ela sempre pretende, a partir dos mapas, mostrar alguma informação importante para a sociedade. Sejam elas informações de aspectos físicos da superfície terrestre, sejam elas informações de aspectos demográficos, aspectos econômicos e políticos. Bem, os mapas temáticos, eles representam um determinado tema, como por exemplo, atividades industriais, atividades agrícolas, regiões climáticas, bacias hidrográficas, desmatamento, biomas, inúmeros temas. E para escolher o modo como as informações serão representadas no mapa, será preciso destacar essa informação de uma maneira que esteja clara. Então, para a construção de mapas temáticos, a primeira coisa importante é como essa informação será apresentada e que tipo de informação vai ser apresentada. Por exemplo, um mapa de clima do Brasil, ele pode apresentar simplesmente a distribuição dos climas no território brasileiro. Ou um mapa temático de clima pode também destacar a distribuição das temperaturas médias, das temperaturas mínimas, das temperaturas máximas no Brasil. Vai depender do objetivo que esse mapa temático tem. Por exemplo, um mapa de relevo. Ele pode apresentar diferentes formas de relevo. Um mapa político pode apresentar os limites de cada município, de cada estado e por aí vai. Então, nós temos alguns tipos de mapas temáticos. E são eles os cinco tipos de mapa temático. O mapa físico, o mapa político, mapas econômicos, mapas demográficos e mapas históricos. Certo? Então, dependendo da informação, os mapas temáticos vão ser de um desses tipos. Vai se encaixar em um desses tipos. Vamos ver cada um desses tipos agora. Bem, mapa físico. O mapa físico, basicamente, ele vai representar aspectos naturais que podem ser relevo, né? As altitudes, a hidrografia, né? Os rios, o clima, a vegetação. Todos esses aspectos naturais do planeta Terra, quando representados em um mapa, se trata de um mapa físico. Vamos ver esse mapa aqui, que está ao lado esquerdo. Olha, vem ver esse exemplo. Bem, vamos ver as cores, né? Que é o que está nos informando que este mapa é um mapa físico que se trata de relevo, né? Se você vê no título, diz que é um mapa físico. E ao lado esquerdo, na legenda, diz que é um mapa que trata de altitudes no Brasil, ou seja, de relevo, né? Aqui em verde, você pode ver as áreas com baixa altitude, ou seja, áreas que vão de zero até mais ou menos 200 metros acima do nível do mar. Então, todas essas áreas aqui em verde, incluindo toda a planície do rio Amazonas, né? Porque está próxima ao rio e por isso é uma zona baixa. Toda essa planície costeira aqui do Nordeste, toda a área litorânea que está em verde, são áreas que estão próximas ao nível do mar. Então, nossa cidade, Fortaleza, ela se localiza aqui, próximo ao nível do mar. Então, esse mapa está me mostrando que as cores em verde, no mapa, são as áreas mais próximas ao nível do mar, ou mais próximas aos rios. Áreas que vão de zero a 200 metros de altitude. Temos aqui também, ó, a planície do Pantanal Mato Grossense, né? Porque é uma área bem plana, bem baixa e inundada durante boa parte do ano devido ao rio, certo? Seguindo, nós temos as áreas em amarelo e em laranja, em tons claros e em tons escuros, que representam as altitudes médias, que vão de 200 até 400 metros de altitude, certo? Que são essas áreas aqui que estão em amarelo, claro e em laranja, certo? Como nós podemos ver que é boa parte aqui do Centro-Oeste e do Norte do Brasil também, né? São áreas que vão de 200, né? Acima de 200 até próximo de 800 metros de altitude. E temos as áreas em marrom e vermelho, que são as maiores altitudes, que vão de 800 até mais de 1.200 metros, né? Que são as áreas mais elevadas do Brasil, aqui no caso do Brasil, né? Que são essas áreas que estão aqui em marrom, né? E áreas em vermelho, que representam geralmente serras, né? E picos, né? No Brasil, certo? Então, esse é um mapa físico. Ele pode vir de diversas maneiras e diversas cores. O que faz você identificar que ele é um mapa físico é porque ele vai se tratar de aspectos naturais do mundo, né? E também, geralmente, vem indicando aqui na legenda, no canto esquerdo ou direito, depende, vem indicando do que se trata. Aqui, no caso, é altitude, então é um mapa de relevo, tá bom? Bem, próximo exemplo. Próximo exemplo é um tipo de mapa chamado mapa político. Um tipo de mapa temático chamado político, que ele vai representar os limites ou fronteiras, certo? De território entre países, estados, municípios ou regiões. Aqui, ao lado esquerdo, nós temos um mapa do Brasil. E, nesse caso, nós vamos ter a representação política do Brasil, ou seja, de divisão territorial. Temos aqui o limite entre cada estado. A gente pode identificar cada estado, né? Pará, Amazonas, Roraima, certo? Minas Gerais. Nós podemos identificar onde começa e onde termina cada estado. E também podemos ver cada região. Então, região norte em verde, região nordeste em laranja, região centro-oeste em amarelo, região sudeste em azul e região sul em rosa, certo? Então, nós podemos identificar aqui toda a região nordeste, né? Aqui a região nordeste e seus limites territoriais com outras regiões. Podemos ver dentro do nordeste, podemos ver ainda mais, separando mais um limite, podemos ver o estado do Ceará. Então, esse é um mapa político, que só representa a divisão territorial de cada estado, ou pode ser de cidade, se for o caso. Depende do que se quer informar. Bem, próximo tipo de mapa temático é o mapa do tipo econômico, certo? O mapa do tipo econômico é um mapa que vai apresentar as diferentes atividades produtivas, né? De uma determinada região, país ou cidade, certo? Em mapas econômicos, nós podemos ter localização industrial, né? No mapa pode-se mostrar onde se localiza as indústrias, pode mostrar recursos minerais, que são importantes para a economia, como ouro, ferro, bauxita, vários tipos de minérios. Pode também falar de produção de energia, onde é que se produz energia eólica, produz energia elétrica, produz energia solar, e por aí vai, ou petróleo, né? E pode falar também de rede de transportes. Aqui do lado direito, nós temos um mapa da China, certo? E esse mapa, ele é um mapa econômico. Por quê? Porque ele vem falar das áreas abertas ao exterior, ou seja, áreas que estão abertas ao comércio exterior. A gente sabe que a China é uma potência econômica e industrial, e produz bastante produtos eletrônicos, e produtos derivados do petróleo, como o plástico. E a gente percebe aqui que esse mapa é econômico, porque ele vem tratar de zonas econômicas especiais. São as bolas laranjas. Onde tem essas bolas laranjas, geralmente aqui no litoral chinês, tem essas zonas econômicas especiais. Ou então, uma cidade litorânea aberta. O que é que significa isso? Que são cidades, aqui nesses quadrados em vermelho, como Xangai. Cidades que estão abertas ao turismo e abertas ao comércio. Então, este é um mapa do tipo econômico. Ele pode vir de diversas formas. Aqui, na legenda, é o que vai me informar o que cada símbolo significa, certo? Próximo tipo de mapa temático é um mapa do tipo demográfico. Mapas demográficos, eles vão apresentar a distribuição da população de um determinado território, pode ser um país, uma cidade, um estado, uma região. E vai diferenciar, vai fazer a diferença entre as áreas que tem alta, média e baixa concentração populacional. Ou seja, as áreas mais populosas e as áreas menos populosas. Aqui também nós temos um mapa do Brasil, representado em cores que vão do amarelo até o vermelho. E ele é um mapa demográfico, porque aqui na legenda a gente vê que é um mapa que trata de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ele vai nos mostrar no Brasil como é que está a distribuição populacional. Então, a gente vê que a maior parte de concentração de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, as áreas que tem mais população, são as áreas próximas ao litoral. Todas essas áreas aqui, né? Próximas ao litoral. No Nordeste, geralmente próximo ao litoral. E aqui no Sudeste, são as áreas nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, as megalópolis, né? Que estão concentradas no Sul do país. Enquanto aqui no Norte do país, nós temos áreas mais em amarelo, que representam áreas com menos habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Aqui a gente pode ver no mapa. Bem, aqui temos outro tipo de mapa demográfico, para mostrar que eles podem ser feitos de diferentes maneiras. Enquanto aquele tinha cores que iam do amarelo ao vermelho, esse trabalha com formas geométricas, né? Com círculos, para mostrar a população municipal em 2010. Ou seja, a população nas cidades. Veja que ele é um mapa demográfico, porque ele fala de população. E vem falar onde é que estão concentrados os maiores índices de população. Então, nesse círculo maior verde, que a gente vê que é São Paulo, Rio, né? Esses maiores, a gente vê que está demonstrando as cidades mais populosas, com mais de 11 milhões de habitantes. E aí, depois a gente tem outro círculo, as cidades mais de porte médio, né? Que a gente pode ver aqui, ó, Fortaleza, Bahia, Salvador, né? Capital. Então, a gente pode ver que é a distribuição populacional nas cidades, tá bom? Existe outro tipo de mapa, que são os mapas históricos. Mapas históricos, eles vão retratar eventos históricos que já aconteceram, como atividades econômicas, ocupação humana, evolução do desmatamento, evolução do uso da água, evolução dos impactos ambientais. Para ser um mapa histórico, ele tem que retratar um evento que aconteceu no passado, ou então fazer uma comparação entre o antes e o depois. Veja aqui nesse mapa do lado direito, que é um mapa que vai mostrar as principais bandeiras no Brasil, né? No caso, os principais usos e ocupação do Brasil no século XVII e XVIII. Então, desse lado verde, né? Que a gente tem o lado português, certo? O lado português, ocupado por Portugal. A gente tem com as setas vermelhas, mostrando o caminho da mineração. Para onde acontecia, de onde saía e para onde ia, né? No século XVII e XVIII. No lado bege, que era o lado ocupado pelos espanhóis, a gente também tem alguns símbolos mostrando essa seta azul, mostrando a captura dos índios, para onde acontecia essa captura dos índios. Certo? Então, é um mapa histórico. Aqui, nós também temos outro mapa histórico, certo? Representando a área de distribuição original do cerrado, que é um tipo de vegetação. Como era a área original, né? Que cobria esses estados, né? Que vai desde o Maranhão até o Mato Grosso do Sul, passando pelo Tocantins e pelo Goiás. Essa era a área original. E depois, embaixo, temos um mapa que mostra como é que está essa vegetação, como é que estava em 2002. Então, a área bem reduzida. Olha como o desmatamento aumentou no cerrado, devido também às grandes fazendas, né? E também devido às queimadas. Então, esse é um mapa histórico, porque mostra o antes e o depois. Bem, agora é hora do exercício. Mas, espera aí. Não esse exercício aí, tá, gente? É outro tipo de exercício. É um exercício sobre mapas temáticos, tá bom? Então, questões. Vamos lá. Quais dos mapas abaixo pode ser considerado um mapa político da França? O que é que vocês acham? Qual é um mapa político? Depois do que a gente estudou, qual desses mapas é um mapa político da França? É o mapa 1 ou é o mapa 2? O que é que vocês acham? Bem, a resposta correta é o mapa 1. Esse é um mapa político da França. Por quê? Porque ele tá mostrando aqui, ó, as 18 regiões francesas, né? Île-de-France, onde está a capital Paris, Normandie, Bretagne, né? Todas as regiões francesas. Então, é um mapa político. Ele simplesmente tá mostrando a divisão territorial das regiões francesas. São os limites entre cada região. Enquanto que no mapa ao lado, ele se trata de um mapa físico, né? Porque é um mapa da França que tá mostrando as altitudes, né? Então, a grande parte da França, ela está numa zona que vai de 200 a 400 metros de altitude. Então, a boa parte da França é uma zona plana, uma zona baixa. Somente em algumas áreas aqui da França, que são os montes, né? Os grandes picos que nós temos, os montes franceses, é que vão de 1.000 a 2.000 metros de altitude, como aqui nos Alpes, né? Também que a gente tem. Então, esse primeiro é um mapa político, tá bom? Então, é isso, galerinha. Chegamos ao fim desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtam este vídeo e também se inscrevam no meu canal Geografia com o Professor Hermeson. Até a próxima videoaula. Merci e à bientôt. E aí E aí E aí E aí E aí